Olá irmã, irmão caríssimo, gostaria de te convidar para participar do nosso curso prático sobre liturgia das horas. As informações sobre o curso estão na descrição desse vídeo. Participe conosco. Boa oração! O que é o Senhor? Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na mesma hora em que Jesus o Cristo sofreu a sede sobre a cruz pregada, conceda a sede de justiça e graça a quem celebra o seu louvor sagrado. Ao mesmo tempo, ele nos seja fome e o pão divino que a si mesmo dá. Seja o pecado para nós fastinho, só no bem possa o nosso gozo estar. A unção viva do divino Espírito, impregne a mente dos que cantam salmos. Toda a frieza do seu peito afaste, no coração ponha desejos calmos. Amém. Ao Pai e ao Cristo suplicamos graça, com seu Espírito eterno bem. Amém. Trindade santa, protegei o morante. Guardai o povo em caridade. Amém. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Minha vida eu entrego, por minhas ovelhas. Lembrai-vos da promessa ao vosso servo Pela qual me acumulastes de esperança O que me anima na aflição é a certeza Vossa palavra me dá vida, ó Senhor Por mais que me insultem os soberbos Eu não me desviarei de vossa lei Recordo as leis que vós outrora proferiste E esta lembrança me consola o coração Apodera-se de minha indignação Vendo que os ímpios abandonam vossa lei As vossas leis são para mim como canções Que me alegram nessa terra de exílio Até de noite eu relembro o vosso nome E observo a vossa lei, ó meu Senhor Quanto a mim uma só coisa me interessa Cumpri vossos preceitos, ó Senhor Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Amém Diz o insensato em seu próprio coração Não há Deus, Deus não existe Corromperão-se em ações abomináveis Já não há quem faça o bem O Senhor, Ele se inclina lá dos céus Sobre os filhos de Adão Para ver se resta um homem de bom senso Que ainda busque a Deus Mas todos eles igualmente se perderam Corrompendo-se uns aos outros Não existe mais nenhum que faça o bem Não existe um sequer Será que não percebem os malvados Quanto exploram o meu povo Eles devoram o meu povo como pão E não invocam o Senhor Eis que se põe a tremer De tanto medo Onde não há o que temer Porque Deus fez dispersar até os ossos Dos que te assediavam Eles ficaram todos cheios de vergonha Porque Deus os rejeitou Que venha, venha logo, diziam A salvação de Israel Quando o Senhor é conduzido o cativeiro Os deportados de seu povo Que júbilo Que júbilo e que festa em Jacó Que alegria em Israel Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O vosso nome salvai-me Senhor E dai-me a vossa justiça Ó meu Deus Atendei minha prece E escutai as palavras que eu digo Pois contra mim orgulhosos Se insurgem E violentos perseguem minha vida Não há lugar para Deus Aos seus olhos Quem me protege e me ampara É meu Deus É o Senhor quem sustenta a minha vida Quero ofertar-vos o meu sacrifício De coração e com muita alegria Quero louvar, ó Senhor, vosso nome Quero cantar vosso nome que é bom Pois me livrastes de toda angústia E humilhados vi meus inimigos Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Como o Pai me conhece Eu conheço o Pai Minha vida eu entrego Por minhas ovelhas Os judeus pedem sinais milagrosos Os gregos procuram sabedoria Nós, porém, pregamos Cristo crucificado Escândalos para os judeus E insensatez para os pagãos Mas para os que são chamados Tanto os judeus como os gregos Este Cristo é poder de Deus E sabedoria de Deus Nós ofendemos o Senhor nosso Deus Nós e nossos pais Desde a juventude até o dia de hoje Não escutamos a voz do Senhor nosso Deus O Cristo tomou sobre si nossas dores Carregou em seu corpo os nossos pecados Deus eterno e todo-poderoso Dá-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor Que possamos alcançar vosso perdão Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 O que é isso?